Item de número 5, é o processo 48.500.000.10.59.2016.86. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, com vistas a operacionalizar o despacho número 3.259, de 2016, que decidiu possibilitar o registro retroativo de acordos bilaterais para a contabilização referente aos meses de maio a dezembro de 2016 e deu outras providências. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A Resolução Normativa 963 estabeleceu os critérios para a aplicação do MCSD de energia nova. A Resolução Normativa 711 estabeleceu critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais entre partes signatárias de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCARs. Em 16 de novembro de 2016, a diretoria colegiada decidiu pela abertura de audiência pública via intercâmbio documental de 18 a 28 de novembro de 2016, de modo a colher subsídios para elaboração de despacho autorizando o afastamento da aplicação do parágrafo primeiro do artigo segundo da Resolução 711, para possibilitar o registro retroativo de acordos bilaterais para a contabilização referente aos meses de maio a dezembro de 2016, bem como de recontabilização da MCSD em energia nova, referente à participação de agentes vendedores que tinham, à época do prazo final da declaração de ofertas de reduções contratuais no MCSD de julho a dezembro e de agosto a dezembro, acordos bilaterais nos termos da 711 registrados na CCAR. Então, em 3 de dezembro de 2016, na 47ª União Pública Ordinária, a diretoria colegiada decidiu primeiro afastar o parágrafo primeiro do artigo segundo da Resolução 711, para as contabilizações referentes aos meses de maio até dezembro de 2016, e possibilitar o registro até 15 de fevereiro de 2017 de acordos bilaterais para todos os agentes interessados devendo ser preservadas as sessões e reduções realizadas em qualquer processamento superveniente relacionados aos MCSD de energia nova. Segundo, determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCAR, que estabeleça cronograma para a nova declaração de montantes para descontratação por meio de MCSD de energia nova, de que trata a Resolução 693, referente aos produtos julho, dezembro de 2016, para agentes vendedores que tinham acordos bilaterais nos termos da Resolução 711, que tinham sido impedidos de participar para a decisão do CCE. E no produto agosto-dezembro de 2016, também para os mesmos casos. Que limites eventuais e declarações de montantes das sobras das distribuidoras ao montante da declaração adicional e que recontabilizasse os MCSD de energia nova considerando as declarações em A e B, que são os dois primeiros itens lá de comando para a CCE, com a divulgação do resultado final dos processamentos até 28 de fevereiro de 2017. Em 16 de janeiro de 2017, a CCE protocolou a carta número 71 e que apresentou uma proposta com a sua interpretação para operacionalizar a decisão da diretoria colegiada. Por meio da nota técnica 16 de 2017, a SRM avaliou a proposta encaminhada pela CCE e encaminhou o processo para a deliberação do colegiado. Fui sorteado o relator. É o relatório. Procuradoria. Já houve uma manifestação. Então, trata-se de proposta encaminhada pela CCE para operacionalização do despacho 3.259 da diretoria colegiada, que permitiu a celebração de acordos bilaterais retroativos e a recontabilização do MCSD de energia nova. O assunto foi analisado pela SRM, por meio da nota técnica 16, a coadoto como fundamento do meu voto. A CCE informa que em consonância com item 1 do despacho, somente aceitará pedidos de redução contratual temporários, total ou parcial, no período compreendido entre maio e dezembro. Segundo a CCE, uma redução permanente ou rescisão contratual transcederia os limites do despacho. A área técnica não identificou a óbvia em relação à proposta apresentada, já que os agentes podem utilizar a resolução normativa 711 para realizar acordos bilaterais posteriores ao período indicado, desde que cumpram os prazos estabelecidos na própria resolução. A CCE informa que reprocessará o MCSD de energia nova somente para os agentes abrangidos pelo despacho 3.259. Ela destaca que as ofertas de redução serão aceitas até 15 de fevereiro, conforme o próprio despacho e o comunicado dela, que é o 17 de 2017. E caso ache a declaração de redução via acordos bilaterais e oferta de redução para o MCSD, que afetem o mesmo contrato do mesmo período, o MCSD será processado em primeiro lugar, de forma a atender o prazo de 28 de 2 de 17 indicado no despacho. Então, é uma prioridade para o MCSD. A priorização apresentada pela CCE é razoável, uma vez que foi estabelecido um prazo limite para a divulgação final de processamento do MCSD, que deve ser cumprida. Esse prazo está no nosso próprio despacho. A CCE destaca ainda que há hipótese de agentes que não tiveram contratos efetivados por não aporte de garantia financeira nos termos da resolução 622, caso do agente São Roque. Nesse sentido, ela entende que a resolução 622 deve ser afastada, de forma a restabelecer os contratos de venda do agente na posição original, sendo que os efeitos financeiros seriam contemplados na recontabilização do período de maio a dezembro de 2016. A SRM e eu, a relatoria, entendemos que o afastamento da resolução 622 é necessária para dar efetividade ao despacho, 3.259, mas que deve valer tanto para os agentes vendedores abrangidos pelo item 1, quanto para os vendedores abrangidos pelo item 2, lá do despacho. No entanto, de forma a não impactar o mercado de curto prazo, a CCE deverá afastar a aplicação dessa resolução até o limite dos montantes que foram descontratados. Dessa forma, caso o agente vendedor não descontrata toda a energia, continuará sendo aplicada a resolução 622 sobre o montante remanescente. Então, operacionalmente, a CCE pode destacar ou pode colocar o contrato inteiro, ver o que descontrata e depois reestabelece a resolução. A ordem dos fatores não altera o resultado, o importante é que se não for aproveitar dessa oportunidade, deve prevalecer a resolução 622. É importante destacar que esse afastamento da resolução valerá somente para os agentes vendedores enquadrados no despacho e para o período indicado no despacho. Então, diante do exposto, que consta o processo 48500-001059-2016-86, voto por aprovar a proposta encaminhada pela CCE, por meio da carta nº 71, para operacionalização do despacho nº 3.259 e afastar a aplicação da resolução normativa 622 para os agentes vendedores abrangidos pelo referido despacho até o limite dos montantes que forem descontratados pelos mecanismos apresentados. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Bem, voto com o relator e vou proclamar o resultado aqui que está no padrão da simplificação dos processos de comercialização. Todo mundo vai entender. Eu proclamo que a direita decidiu por aprovar a proposta encaminhada pela CCE, por meio da carta 070-2017, para operacionalização do despacho nº 3.259-2016, afastando a aplicação da resolução normativa 622-2014, para os agentes vendedores abrangidos pelo referido do despacho, até o limite dos montantes que foram descontratados pelos mecanismos apresentados. É isso. Próximo item.